Na África do Sul, manifestantes foram às ruas pedir a renúncia do presidente Jacob Zuma. Milhares marcharam em direção ao gabinete do governo em Pretória. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. A oposição pede que Zuma deixe o cargo, depois da divulgação de um relatório que o acusa de corrupção e tráfico de influência. Ele chegou a tentar impedir na justiça que os documentos viessem a público, mas desistiu por causa da pressão popular.